Hoje, terça-feira, 6 de dezembro, a TV Dragão vai acompanhar a reunião do Conselho de Administração da Associação Desportiva Confiança e trazer para você, torcedor, tudo aquilo que vai ser definido para o futuro do nosso clube, a partir de 2017. Na realidade, nós convocamos uma reunião extraordinária para atender dois ofícios, de Arélio Aragão e de Gilson Júnior. E como é um ofício que tratava de duas anúncias, de dois diretores recém-eleitos, era um caráter emergencial. Então, por isso, convocamos uma reunião extraordinária para tratar esse assunto aqui no Conselho. O outro assunto que tem é a apresentação do Conselho Fiscal na questão da prestação de Ponto 2015. E aí A gente tinha conversado anteriormente, que a melhor solução seria essa. O Fernando sempre foi um cara que trabalhou muito pela confiança, mas houve um desgaste grande. Infelizmente, o afastamento dele foi para o bem da instituição. Graças a Deus, a paz voltou ao Sabir Ribeiro. Ainda bem que esses problemas aconteceram antes de começar o campeonato. E aí a gente tem certeza que essa diretoria vai aprender com os erros. O elenco de contratações está praticamente fechado. Claro, ainda tem algumas peças que vão chegar. Essas peças pretendemos trazer com parcerias com o clube, parcerias que não tragam custo nenhum para o Confiança. Estava tendo algumas divergências, principalmente nas contratações de atletas, na devida histórico do atleta, histórico de lesão, que infelizmente teve alguns atletas que não foi feito esse acompanhamento. Então, na medida que eu estava vendo algumas contratações do Confiança, eu não estava sendo consultado, isso começou a incomodar. Tentamos resolver, infelizmente não conseguimos, mas hoje, graças a Deus, todo mundo cedeu, todo mundo aqui se abraçou. Todas as decisões que vão ser tomadas pelo clube serão acordadas com os três eleitos. Resolviu o problema que tinha e vamos anunciar em breve um gerente de futebol profissional. Agora vamos profissionalizar esse departamento. Agradecer aqui ao gerente de futebol, Hernando Rodrigues, todo o serviço prestado durante esses anos que ele passou no clube. A melhor coisa do mundo é o entendimento, é o diálogo, é a compreensão. Tudo isso foi acordado aqui, você presenciou na reunião do conselho, que é o órgão máximo do clube. Pela primeira vez eu vi, professor Jorge, aqui nessa reunião, a presença do torcedor proletário, acompanhando atentamente, certo, a reunião que foi discutida. Convocar toda a torcida também para comprar seu ingresso para o lançamento do novo uniforme, apresentação lá dos jogadores no dia 10 do Subúrbia, como também a compra da pré-venda da camisa. Quero pedir para o torcedor azulino que compareça essa festa no Subúrbia, a festa do lançamento do uniforme, mas o maior intuito é que a gente possa arrecadar, ajudar o Confiança nesse momento difícil. Comparecendo em massa no lançamento do uniforme do clube, porque é fundamental a presença maciça da torcida. Mas como sempre venho dizendo, nosso maior patrocinador continua, que é a nossa torcida. E quando a torcida abraça a causa, é difícil segurar o dragão. E conquistar o título de campeão sergipano. A paz voltou a reinar, os entendimentos foram feitos, e só quem ganha com isso tudo é você, torcedor, é a nossa instituição. E vamos lotar o Subúrbia, vamos dizer sim à nova gestão que vai começar a trabalhar a partir de amanhã. E você, que ainda não se inscreveu no seu canal, se inscreva, torcedor, prestigiem o seu canal, o canal oficial do Torcedor Azulino. E você, que ainda não se inscreveu Obrigado.